A LUPAR e Transmissão Paulista em pé de guerra. Bem-vindo ao canal Autopiações. Hoje nós vamos falar um pouco mais sobre essa novela que envolve o lote 6 que a LUPAR venceu no fim do ano passado. E agora está inconformada que a Transmissão Paulista recuperou esse ativo na justiça. Então ela fala aqui que o TSU gerou confusão em ativos depreciados. Mas não é bem assim. Nós já vamos entender mais sobre isso. Mas antes, vamos relembrar um pouco dessa história? Então a LUPAR junto com o PF11, que é um fundo de participação, ela venceu o lote 6 no leilão de transmissão ao final do ano passado. E depois disso, a Transmissão Paulista recorreu e o TCU anulou esse lote 6 devolvendo para a Transmissão Paulista. A grande questão aqui é que a novela não começa quando o TCU anula essa decisão nem quando a LUPAR vence o leilão. E sim antes disso, porque a novela começa quando o Anel decide colocar o lote 6 em leilão. Esse lote 6 fica aqui na região do estado de São Paulo, pertencente à Transmissão Paulista. Essa subestação centro, ela fica em São Paulo, embaixo do Minhocão. Mas aqui o site e a LUPAR estão fazendo uma enorme confusão em relação a esse ativo. A gente vê aqui resumindo que esse foi construído em 1976, que foi construído da ISA CETESB em 2001, a concessão foi renovada por 11 anos depois, no âmbito da MP579, e no governo Dilma previa apenas um contrato de operação e manutenção do ativo. Na verdade, ele tem aqui um fim, ele está no contrato 059, já vou falar sobre isso. A LUPAR também comenta. E aí a LUPAR diz que a relicitação é algo que está previsto no contrato de concessão e ninguém pode ter a perpetuidade de uma concessão. Acontece que não tem esse contrato aqui, ele está no contrato 059-2001. Esse contrato tem vencimento em 31 de 12 de 2042, ele não é infinito, ele termina em 2042. Então, no fim de 2042, a Transmissão Paulista não tem mais direito a esse lote. todas as reforços melhorias que ela fez lá, e ela provavelmente tem aí ao longo dos anos recebimentos em relação a esses investimentos que ela faz, e tem que ir para o leilão novamente, todo o lote, todo o contrato dela aqui. Então, não tem essa de infinito, não. Não é perpétuo, não. E aí esse ativo aqui está 100% depreciado, segundo a LUPAR, não é só colocar um transformador e fazer uma mudança pequena. Você tem que reconstruir a subestação e trocar tudo. Realmente, é uma troca significativa. Nós vimos lá o que está pedindo no leilão de transmissão, eu mostrei na última vez que eu cobri esse assunto aqui. Mas assim, e agora, como é que a gente vai definir o que é reforço e melhoria, pequena, grande, suficiente para sair do contrato? Você não pode tirar um ativo do contrato 059 do nada. Não pode ser feito assim as coisas. E eles complementam que se isso virar um precedente, não vai ter mais competição nos leilões desse tipo. Se é um investimento de 10 milhões, não vai relicitar. Agora, se é um investimento de 500 milhões, como nesse caso, tem que haver uma relicitação. E de onde ter escrito isso? Do nada. Tipo, cria ali do nada um evento e não tem sentido. Na verdade, tem bastante características que pode levar a acreditar que esse tipo de obra desse caso aqui do lote 6 é um reforço e melhoria ainda. E aí eles partem para a pior linha possível. Essa fonte aqui que passou a ser notícia para esse site, eles falam que com o consórcio Alopar e PF11 tinha um deságio de 15% que eles conseguiram. Então, entraria uma economia de 300 milhões aqui para os consumidores ao longo de vários anos aí. Só que, cara, não importa isso. Porque foi combinado. Quando a Transição São Paulo renovou essa concessão, estava tudo isso aqui combinado. Você não pode descombinar as coisas porque vai ter um benefício para a população. Não interessa. Ninguém está aqui querendo fazer uma obra superfaturada. É uma obra justa, só que não precisa ir para o leilão para ter um deságio apertado porque foi combinado antes. Então, é aquela história. O combinado não sai caro. E para finalizar, ele complementa que obras desse tipo aqui temos de 35 bilhões a 55 bilhões de reforço e melhoria para estar surgindo ao longo dos próximos X anos. Não sei se essas contas são exatamente assim. Não sei o que ele levou em conta, mas realmente eu sei que vai estar surgindo mais obras. Só na Transição São Paulo nós temos mais de 5 bilhões já aprovados. Já está no pipeline. Então, está aí já para entrar nas reforços e melhoria da empresa. E nós sabemos que tem eletrobras, tem novos reforços e melhorias que podem estar surgindo. Então, isso faz parte do investimento na empresa, sim. É um diferencial para o investidor de longo prazo. No curto prazo, talvez o mercado não esteja tão focado nisso aqui. E aí a gente vai ver o outro ponto que é muito importante para o curto prazo aqui da Transição Paulista, talvez médio também, que o mercado está atento para caramba. Isso pode gerar um pouco de ruído novamente ou também dar uma subida aí. E vale lembrar que toda essa confusão que envolve a Transição Paulista é nesses contratos antigos aqui, anterior a 1998, que tem esse contrato dela que foi renovado. E aqui está 60% aproximadamente de sua RAP aí, tá? Nós temos esses contratos aqui de RAP 2, né? Que é de 99 até 2006. Transição Paulista tem 1% só aqui. Então, ela ficou esse período aqui sofrendo exatamente por conta desse contrato aqui, né? Então, ela já sofreu o que tinha que sofrer. Já está certinho, né? E agora a Nelv fica aí causando bagunça aí no contrato. Enfim, depois de 2006, ela volta a vencer leilões. Então, ela tem também bastante isso daqui, que é os contratos que são IPCA, né? Esse nível 2 aqui é o que a Alupar e a Taesa têm muito, que é o IGPM. Então, a Alupar e a Taesa, elas têm, por exemplo, esses dois tipos de contrato aqui. Então, elas não têm essa questão que envolve reforço e melhoria, que envolve o RBSE, que é a parte da novela também relativa a esse contrato. Então, está aqui a RAP nível 1, que representa 60% da Transição Paulista. E dentro desse 60%, 53% é o RBSE da novela que a gente vai falar agora. E temos aqui as outras partes que têm reforço e melhoria, IOM e tudo mais. Então, vocês devem lembrar do RBSE, o momento que nós estamos vivendo no ano passado que impactou os dividendos. Deu uma subidinha aí nesse terceiro trimestre, já melhorou, né? E agora, no meio do terceiro trimestre de 2003, nós vamos melhorar de novo. Vamos voltar à normalidade. Só que essa normalidade, ela está ameaçada porque a Anel está contestando aqui valores, né? Então, isso aqui tende a diminuir em três anos aqui, cerca de quase 500 milhões aproximadamente. Então, vai de novo dar uma baguncinha aqui, ó. Vamos voltar para esse patamar aqui. Praticamente, casos concretizem. Essa reformulação dos cálculos que a Anel fez, fez nos últimos minutos aí do segundo tempo, vamos assim dizer, ela deixou para o último dia, nem consultou a Transição Paulista e foi lá e recorreu a essas contas aqui. Então, assim, a Anel está começando a fazer bagunça ao estilo a GEPAR. Aí vem a LOPAR e reforça, quer mais esse tipo de atitude. É absurdo, né? Isso aí não pode dar bom. E aí, termos de cotação, a LOPAR no último ano subiu 12,8%. Do topinho aqui, ela já caiu 17%. Depois, recuperou quase tudo aqui, né? Deu uma bela de uma recuperada. Está subindo hoje aí 16,5% ao longo desse tempo. Está hoje a 28,38%. No meu entender, ainda está um bom preço, né? A LOPAR. A Transição Paulista no último ano caiu 0,9%, que deixa ela certamente a um preço interessante também. Já chegou a cair do fundo aqui, ó, 20%. E depois deu uma recuperada já também bastante forte, né? Mas já subiu aqui, recuperando-se quase 11% aqui. Mas ainda assim, obviamente, no meu entender, está muito barata. 22,80, né? Então, eu gosto de estar comprando ela nesses preços. Mas eu até ando comprando mais aqui nos 22,20 aproximadamente, ou mais para baixo. Mas esse preço que ela está hoje aí está excelente também, tá? Lembrando que não é recomendação de compra. E diz aí se você tem a Transição Paulista e ou a LOPAR. E qual você acha que está correta nos argumentos? No meu entendimento, eu acho que a Transição Paulista está correta. Eu tenho as duas empresas na carteira com peso relevante. E eu sou totalmente contra mudar o negócio que foi combinado. Não podemos ter mais AGPARs aí acontecendo no Brasil. Um abraço e até o próximo vídeo. Valeu!